Olha, vendo o meu pai trabalhar, aí eu comecei a me interessar, comecei a pesquisar também. Eu vi que dava para trabalhar com o Miriti. E assim, graças a Deus, não falta trabalho. Não falta. Sempre pessoas pedindo, as pessoas gostam. E a gente, fora as coisas que a gente deixa passar, mas aumenta bastante. É porque as pessoas, às vezes, deixam para começar a pedir no início de outubro. E aí vem todo mundo pedindo junto. Aí fica difícil. A gente pega, mas assim, correndo contra o tempo. Olha todo o trabalho que a gente está tendo, que a gente está conseguindo. A prosperidade que a gente vem alcançando. Por mais que não dê para acompanhar o Sírio, mas pelo menos esperar a chegada na Basílica 5. Agora, a partir do momento que eu fui a primeira vez para a Santa, eu senti uma força muito grande, uma emoção muito grande. E é uma fonte de inspiração, sem dúvida. Até para as pessoas que não acreditam, que não são católicas, que conhecem, que participam de tudo. Quando você vai, você vê a Santa ali passando, não sei, você sente uma emoção muito grande. É uma coisa que vem mesmo do teu interior. Você consegue exteriorizar aquilo que você sente, mas você não consegue explicar ao mesmo tempo. Só sentir. Agora eu tenho muita vontade de acompanhar o Sírio na corda. Não sei quando, nem como. Mas assim, só por experiência, eu tenho muita vontade. Eu sinto uma necessidade, talvez, de uma experiência pessoal. Eu acho que todo mundo, principalmente todo paraense, um dia ele deve acompanhar o Sírio na corda. Eu acho que sim. Pará de todas as Marias. Sírio 2009. Governo popular.